Sabe aquelas cenas que a gente só acompanha em filmes de ação? Acontece também na vida real. Veja só, a fuga de um preso está intrigando a polícia de São Paulo. O homem estava na cela de uma delegacia via quase três anos, acusado de participar de uma chacina. Ele conseguiu escapar do local, que fica no subsolo, e é monitorado por câmeras sem deixar vestígios. Atrás desta porta, Antônio Pereira Vilar ficou quase três anos preso. Ele dividiu uma cela para pessoas com nível superior de escolaridade com outros dois detentos no 31º Distrito Policial do bairro da Vila Carrão, na zona leste de São Paulo. Com uma câmera escondida, a repórter investigativa da Record TV mostra que a carceragem fica no subsolo da delegacia. E foi daqui que Antônio fugiu no último domingo. A delegacia é toda monitorada por câmeras de segurança. A polícia está analisando as imagens para descobrir como Antônio Vilar conseguiu fugir e por onde ele escapou. São três hipóteses. Ele pode ter saído aqui pela porta da frente, por uma porta lateral, na parte interna da delegacia, que dá no pátio da 2ª Companhia do 8º Batalhão da Polícia Militar, ou por uma janela estreita que fica dentro da cela. Segundo as investigações, não há indícios de arrombamento na cela. Porém, não é possível afirmar que a fuga foi facilitada por algum funcionário. O fugitivo é réu por homicídio. Ele é apontado como executor de uma chacina em uma oficina mecânica na zona leste de São Paulo em 2020. Antônio Vilar e um comparsa foram ao local no fim do expediente à procura de um ex-funcionário de Vilar, Jairo Cordeiro de Barros, que havia entrado com uma ação trabalhista contra o ex-patrão. Jairo teria sido morto por vingança. Antônio decidiu matar as outras três pessoas que estavam na oficina para não ser reconhecido. Ele já tinha passagem pela polícia por furto. Para este especialista em segurança pública e ciências criminais, Antônio não poderia ter ficado tanto tempo preso em uma delegacia de bairro. Quando um preso é colocado indevidamente em liberdade, quando ele foge, ele pode voltar a praticar outros crimes. Seja porque ele estava num local residencial, numa delegacia de bairro, distrital, e agora ele vai ter acesso ali diretamente a potenciais vítimas. Seja porque no Brasil a própria prisão não costuma recuperar as pessoas. Pedimos entrevista para o advogado de Antônio Vilar, mas ele disse que não iria se pronunciar sobre os fatos. A assessoria do Ministério Público de São Paulo afirmou que a promotora de justiça responsável pelo caso, Juliana Melazzi Andrade, não dá entrevistas sobre o assunto. Procurado, o Tribunal de Justiça de São Paulo disse, em nota, que de acordo com as informações da própria delegacia, o réu estava preso preventivamente no local por ter nível superior. E como não se trata de uma decisão do tribunal, pediu para que a informação fosse confirmada com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Também em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a Corregedoria da Polícia Civil investiga as circunstâncias da fuga e que, na época, Antônio estava preso na delegacia por ordem da justiça. Tentamos entrevistar o delegado titular do 31º Distrito Policial, Roberto Carvalho Naves, mas ele não atendeu as nossas ligações. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, em todo o estado de São Paulo, existem 1.569 presos em delegacias. Uma situação, segundo Henrique Hoffman, totalmente ilegal. Na delegacia de polícia, especificamente, um preso só pode ficar num curto espaço de tempo, de horas ou, no máximo, dias, quando ele for preso em flagrante, ou então se for cumprido um mandado de prisão temporária ou de prisão preventiva, enquanto ele é encaminhado para o estabelecimento penal adequado para que ele seja custodiado. Realmente, três anos é muito tempo para uma pessoa ficar presa em uma delegacia de bairro. Agora, certamente, ele contou com a ajuda ou de alguém de fora ou de dentro do DP. Certamente. Ele não fez isso sozinho. Mas é um caso para a polícia continuar investigando e certamente vai descobrir o que ocorreu nessa fuga, que é um verdadeiro mistério.